Não dá pra mentir hein, cabra da peste MK, Recife, Nordeste O que que ela quer, o que que ela gosta Senta perfeitamente na piroca Te dou duas escolhas, essa é a proposta Ou tu senta de frente, ou de costa Senta, senta, senta de frente Senta de costa Senta, senta, senta de frente O que que ela quer, o que que ela gosta Senta perfeitamente na piroca Te dou duas escolhas, essa é a proposta Ou tu senta de frente, ou de costa Senta, senta, senta de frente Senta de costa Senta, senta, senta de frente Não dá pra mentir hein, cabra da peste MK, Recife, Nordeste O que que ela quer, o que que ela gosta Senta perfeitamente na piroca Te dou duas escolhas, essa é a proposta Outro, senta, senta, senta Senta de frente, senta de costa Senta, senta, senta de frente Senta de costa O que que ela quer, o que que ela gosta Senta perfeitamente na piroca Te dou duas escolhas, essa é a proposta Ou tu senta de frente, ou de costa Senta, senta, senta de frente, senta de costa